Olha só, primeira coisa, a gente vai ter aqui no Drops, né, a partir de abril, né, Jaime, né, os vídeos do Jaime e Daniel falando sobre jogos e tabuleiro. Eu nem tenho direito como é que a dinâmica ainda, a gente conversou disso e tá tratando, né, mas basicamente o Jaime vai pegar um jogo, ele vai escolher um jogo, vai mostrar, né, vai ter ali alguns Closes e ele vai narrar exatamente isso que ele falou que é importante. Que tipo de jogo é, como é que é o desenvolvimento disso, qual é o perfil de ação disso, quem é o público pretendido pra esse tipo de coisa, como é que funciona, detalhes, curiosidades e outras informações. Quer falar um pouquinho a respeito, Jaime? Vou falar rapidamente, então, é essa a proposta, então, e quando eu vou falar, eu vou falar de todos, então, vou falar dos jogos modernos, amanhã, sei lá, vou falar de Cacassoni, aí no dia seguinte vou falar de Senet, que é um jogo que tem 4.600 anos, aí depois eu vou falar de um RPG, então, a ideia sempre é essa, fazer uns vídeos rápidos falando algumas curiosidades do jogo, falando qual que é a proposta dele, quem vai se interessar por esse jogo, né, e esse ponto é exatamente pra ajudar o público que tá assistindo e falar assim, esse jogo eu não conheço e eu quero conhecer, esse jogo não é pra mim. Então, essa é a ideia dos vídeos do Drops, né, faz tempo que eu tava querendo fazer isso, mas eu tava com dificuldade nessa parte de vídeo, agora o Cacassi ofereceu pra me ajudar nisso e eu vou tocar isso. Então, vou falar de jogos tradicionais, vou falar de jogos de mil anos, dois mil anos, quatro mil anos, vou falar do jogo que saiu semana passada, vou falar do RPG nacional que o cara tá lançando agora, que vai sair lá no financiamento coletivo, vou falar do jogo que foi lançado, essa é a ideia, é passar informação e ajudar o público a ir atrás do jogo pra você se divertir e de repente se estimular, vamos falar de game design, vamos falar, tem mais gente também, né, Cal, que vai falar sobre isso. Então, essa é a ideia, eu vou começar com os vídeos, também vou fazer algumas matérias só de escritas, né, mas agora vamos bombardear a informação aí pra transformar o Drops numa área, num ponto de referência também dos jogos analógicos. Isso aí, e como a gente não pode encher o time de dólares, né, porque a gente ainda não tem esse, né, quase, né, a gente faz o quê? A gente recebe o material. O Ien tá mais barato que o Dome. O Ien tá mais barato. 0,76 de real. Tá bom, ó, dá pra, né, mas é o seguinte, já que a gente não pode fornecer proventos em forma de dinheiro para os nossos colaboradores, no caso do Jaime, o que a gente ofereceu? Jaime, grava, a gente edita e sobe, né, a gente sobe lá pro canal Metagamer, que tá, no momento, tá, o Jaime já comentou comigo que não tá em funcionamento, a gente vai reativá-lo, portanto, né, e vem também aqui pro Drops de Jogos, a gente também consegue entender uma parcela do público que tá desassistida de conteúdos históricos, importantes, mais detalhados, como o próprio Jaime comentou aqui. Jaime também comentou que tem mais gente, né, a gente tem, por exemplo, a Juliana Barradas, né, ela tava no Contrapartida e tá nos apoiando agora também, ela vai começar a escrever sobre jogos, board games também, né, aqui para o Drops, a gente tem conversado, ela já tá lançando aí um, produzindo algum material, daqui a pouco tá subindo esse material. Outra coisa também, gente, agora, na virada de 31 de março para 1º de abril, a gente sabe o nosso primeiro artigo sobre game art, né, game art é um assunto muito controverso, inclusive entre gamers e entre artistas, né, e a gente tem um entendimento muito particular em relação a esse assunto. No momento, a gente pode dizer que eu tô no sétimo artigo sobre game art, e o perfil deles, diferente do que a gente faz cotidianamente no Drops, que é uma narrativa mais fluida, eles têm uma cara um pouco mais acadêmica mesmo, que até remonta um pouco do passado que eu falava sobre essas coisas, né, eu também já lecionei games e tudo mais, e eu gosto muito do tema, né, então a gente vai lançar aí alguns artigos sobre game art, e na sequência a gente vai falar sobre game cultura, o nosso entendimento do jogo como expressão cultural e artística, né. Outra novidade, a gente vai lançar também aqui, mais para o meio do ano, né, um especial dos 20 anos da banda Mega Driver. Semana passada, o Nino Mega Driver estava conosco aqui no programa, a gente lançou essa ideia, ele mais o que abraçou. Peraí, 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 vamos fazer um convite primeiro, né. Estamos em 2023, e até onde eu sei, né, estamos fazendo 20 anos de banda Mega Driver, confere. Pô, cara, sabe que eu nunca tinha nem pensado nisso, mano? É verdade, cara, a gente vai fazer um programa especial, esse ano, com a banda Mega Driver, um especial de 20 anos. Nossa, eu sou tão retardado, velho, é que tipo, eu nem me liguei, mas é verdade, cara, em dezembro de 2000, foi em dezembro de 2003 que eu adotei o nome Mega Driver. Desculpa, tô comendo salgadinho. Imagina, a gente já tá vendo o processo de desenvolvimento disso para a produção, a gente quer gravar isso e quer trazer aqui pro Drops também. Nino super topou e a banda tá muito afim, né. Outra coisa também, gente, a gente tá pegando um material mais antigo, né, de sites como Aperta Start, Game Storming, Play&Beast, Geração Gamer, né, e também o Game Cultura, do professor doutor Roger Tavares, que são sites que estão desativados aí há alguns anos, né, alguns têm até 10 anos ou mais, né, e a gente tá trazendo esses materiais de volta numa nova sessão do Drops chamada Memory Card. Então a gente traz aí algumas informações que estão desatualizadas, que não estão mais circulando, que você não encontra em lugar nenhum hoje, o Drops vai voltar a postar. Algumas delas, obviamente, estão muito desatualizadas, mas, por exemplo, no Play&Beast, a gente tem lá um artigo do Renato De Giovanni, em que ele faz uma análise do Torém, né, que foi o primeiro jogo brasileiro a conseguir o fomento através da Lei Rouanet, né, e o Renato descreve o parecer dele, e isso não tá acessível hoje, né. Então são coisas que a gente vai conseguir resgatar também, né. E será que eu esqueci alguma coisa? Não, gente, eu acho que é só... Ó, Renato, você topa... Ó, vive em cores, hein, você topa trazer também textos do Tilt.net para o Drops de Jogos? Sim, claro, é sem problema. Então, o Memory Card ganhou mais uma adesão aqui também com essas informações, com esse material, e eu queria passar a palavra para os senhores depois desse conjunto de informações. Tinha mais coisas que eu não coloquei, porque a gente não sabe se vai dar certo ainda ou não, né. E aí E aí E aí